No segundo dia do seminário 10 anos da lei de drogas que acontece no Superior Tribunal de Justiça, a programação contou com uma palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, e com um debate sobre as diferenças entre usuários e traficantes. Durante a palestra, o ministro Luiz Roberto Barroso defendeu que o papel do Estado e da sociedade é não estimular o consumo de drogas, tratar o dependente e combater o tráfico. O ministro também se mostrou a favor da legalização da maconha. O magistrado afirmou que 28% da população carcerária brasileira é composta por usuários e traficantes de drogas. Para Barroso, descriminalizar a maconha e regular a venda e uso, assim como é feito com o cigarro, pode ser uma solução para reduzir a população carcerária e impedir que pessoas inocentes sofram as consequências do poder do tráfico. Ainda foram debatidos critérios para a diferenciação entre uso e tráfico de drogas e o primeiro painel da tarde vai discutir questões penais e processuais na judicialização dos crimes da lei de drogas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti